A campanha do ex-presidente Donald Trump está analisando pelo menos quatro potenciais nomes para vice. Segundo a revista Forbes, são políticos republicanos que atuam como senadores e governadores. A confirmação oficial será feita na Convenção Nacional Republicana, que está marcada para 15 a 18 de julho em Milwaukee. Trump será o primeiro candidato desde George Bush a anunciar seu vice na Convenção. Em 2016, ele anunciou Mike Pence três dias antes do evento. Os quatro principais nomes analisados são J.D. Vance, que venceu perguntas formais da campanha e foi citado por Trump como favorito, Marco Rubio, que negou negociações, mas disse que faria o que a campanha pedisse, Doug Bergen, que apoiou Trump em seu julgamento criminal e participou de eventos com ele, e Tim Scott, que mostrou interesse em uma entrevista na TV e participou de arrecadações de fundos com Trump. Outros nomes também foram consultados. Saiba quais na reportagem completa do InfoMoney.